E olha, nós temos mostrado aqui no Jornal do Rio essa guerra que parece não ter fim entre traficantes e milicianos que disputam territórios. Pelo quarto dia seguido, moradores de várias comunidades das zonas norte e também oeste ficaram em meio a esses confrontos. Uma barricada em chamas fechou a avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, no acesso à linha amarela. Os traficantes tentavam impedir o acesso de policiais militares que faziam patrulhamento na Gardênia, Zona Oeste do Rio. Os agentes foram recebidos a tiros. Um PM foi ferido e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O quadro dele é estável. Um homem foi preso e com ele uma pistola apreendida. Esse é mais um capítulo da disputa territorial entre milicianos e traficantes que, pelo quarto dia seguido, estão em guerra em vários pontos do Rio, principalmente na Zona Oeste. Historicamente, podemos apontar a região Oeste como o nascedor da milícia no Rio de Janeiro. A densidade demográfica da região, bem como a extensão territorial, são facilitadores desses grupos criminosos. Ainda na Zona Oeste, mas na comunidade vizinha, a madrugada também foi de terror na Muzema. Moradores ficaram no meio do intenso tiroteio entre traficantes e rivais que disputam a região. Na Zona Norte, a Polícia Militar retirou barricadas e encontrou um arsenal de guerra na Vila Vintém. Entre o material apreendido estão 60 granadas, 396 carregadores e quase 17 mil munições. Quatro suspeitos foram presos na ação.